Você já conhece o nosso vídeo porteiro IVR-7ID? Vem comigo que eu mostro pra você! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio e hoje eu tô trazendo pra vocês aqui nosso vídeo porteiro IVR-7ID. É um vídeo porteiro robusto e completo, por quê? Eu consigo adicionar até uma câmera adicional nele, ou seja, eu tenho mais uma visão, deixando essa casa mais segura, né? Eu consigo ter dois campos de visão, além da câmera do próprio vídeo porteiro, eu consigo uma câmera adicional visualizar em tempo real da tela de dentro da minha residência. Eu consigo também fazer o acionamento de até duas fechaduras. Aqui neste cenário eu tô utilizando uma fechadura elétrica, no caso aqui uma FX500, e um automatizador de portão. Aqui a gente está utilizando o DR400. E o que é mais legal, você consegue fazer até três tipos de acionamento das fechaduras. direto de dentro de casa, você pode dar o comando aqui e fazer a abertura. Consegue fazer também a abertura desse mesmo portão via tag. Isso mesmo, você consegue cadastrar tags no IVR-7ID. Então vem aqui e faz a abertura também via tag. Ou por botoeira, né? A botoeira interna eu consigo fazer a abertura. E o que é mais legal no IVR-7ID, que você consegue fazer a abertura do automatizador sem a necessidade de passar fios do módulo externo até o automatizador. Como isso? Via frequência de rádio, via frequência 433. Ela pode ser modulada em FSK, padrão em teu braço, ou código aberto, que pode funcionar em qualquer automatizador de portão com a frequência 433. Veja só, basta eu tirar do gancho e fazer a abertura do portão via 433. Simples, rápido e fácil. Sem necessidade daquela quebradeira toda passar a fiação. No IVR-7ID, você consegue adicionar até 3 módulos internos de áudio ou até um módulo interno de áudio e vídeo para colocar em lugar estratégico da casa, na cozinha e na sala, por exemplo. Além disso, a abertura via tag pode ser feita tanto da fechadura elétrica quanto do automatizador. Legal isso, né? Basta acessar as configurações do vídeo por ter IVR-7ID e fazer as mudanças necessárias. Gostaram do nosso IVR-7ID? Fique ligado no nosso canal em teu braço aqui no YouTube e siga a gente nas nossas redes sociais, no arroba sou parceiro e também no Facebook. Muito obrigado e até a próxima! Calma, calma, não pula esse vídeo. Quer aprender todas as configurações e sair com um certificado assim como eu? Acesse nosso portal de cursos que está no link abaixo e aprenda tudo sobre o IVR-7ID e muito mais. Lá você encontra todos os nossos treinamentos de todos os produtos da linha em teu braço. Muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!